A cura do cego de Bethsaida aconteceu exatamente quando Jesus advertia os seus discípulos acerca das más influências. Foi de propósito que Jesus curou o cego de Bethsaida e lhe fez a pergunta, Vês tu alguma coisa? A resposta do cego é exatamente o que Jesus queria que os discípulos ouvissem. O cego dizia, Vejo pessoas que se parecem com árvores, árvores caminhando. Cinco lições de vida de uma árvore. Tem várias lições, mas eu gostaria de destacar aqui cinco lições. A primeira lição é que a árvore dá sombra. Sombra fala de refrigério, fala de descanso. A segunda lição é que a árvore purifica o ar. Purificar o ar fala de paz, calma. A terceira lição é que a árvore impede a agressividade do vento. Isto fala de segurança. A quarta lição é que a árvore abriga. Isto fala de amparo, acolhimento. A quinta lição é a mais importante. E é certamente a lição que Jesus se focou. Todas as vezes que Jesus falasse ou exemplificasse acerca da árvore e de frutos, Jesus se focou muito na importância que o fruto dá à árvore ou que as pessoas poderiam dar à árvore. Jesus vai dizendo que pelos frutos conhecemos quem é a pessoa. Fruto está relacionado à árvore. Ou seja, a árvore é identificada pelos frutos que ela dá. Mas, se você prestar atenção na importância dos frutos de uma árvore, serve para alimentar. Primeiro. Segundo. Serve para dar semente. A árvore tem a responsabilidade de dar frutos para preservar e gerar. Aqui aplica-se na vida dos discípulos. Aplica-se na tua vida, na minha vida. Gerar e preservar a vida por meio dos frutos que ela dá. Vê que na criação do mundo, a primeira recomendação que Deus deu ao homem era de que fossem e multiplicassem. Enchei a terra. A recomendação semelhante a essa que Jesus deu é que fôssemos e fizéssemos discípulos. Engana-se quem pensar que fazer discípulos é fazer discípulos para nós mesmos. Nós fizemos discípulos para Deus. O que Jesus estava a falar em fazer discípulos é façam alguém como vocês. Façam alguém igual a vocês. Jesus estava a nos recomendar a gerarmos vida. Para além de nos preservar as outras vidas, nós temos que gerar mais vida. Significa que se eu não dar fruto, eu não posso gerar outras vidas. São os frutos que dão semente para fazer surgir outras árvores. Mas Jesus vai mostrando que não basta que a árvore dê frutos e o fruto dê semente. Não. É necessário que você seja ou dê frutos bons. Porque ao contrário disso, Jesus não quererá ter muitas árvores que dê frutos ruins. Frutos podres. Daí que é necessário que os teus frutos sejam agradáveis, apetecíveis, para que o dono do pomar venha querer ter mais outras árvores como você. Você é uma árvore aí onde você se encontra. Você é uma árvore na tua casa. Você é uma árvore na tua comunidade. Como árvore, que tipo de frutos você tem dado? Ou seja, você tem dado os frutos? Você tem gerado frutos? Porque se você não dá fruto, você não pode preservar a vida. E também você não pode gerar vida. E aí E aí